Agora vou pegar o que quero. Tudo bem, Jack. Tenha cuidado, Capitão. O bruxa vermelho não gosta mais do senhor. Bem, ليço bem. Conversou que não背ia mais carro. Como agora, estive no solpalmo. Imagina. Que coisa que ele encontrou tonight? Pelando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Abaixo o cesto. Tchau. 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 O cesto, sugam o cesto.